E nos passos que tropecei, pisei onde ninguém pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sangrei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou Então vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Jair o Sol Mixer, eu vivo o meu melhor Momentos e versos, sentimentos oposto Ela gosta do meu gosto, mas não gosta do que eu gosto Olha o maloqueiro aqui, onde sempre deve estar Nesse mundo de louco, mas de vez apaixonado Não vai adiantar ter vários beijos, vários amores intensos Várias paixões expostas, mas só eu no pensamento Também vou lembrar de você Quando me vem outro corpo na sua e te prever na lua Ou no sol, na rua ou no mar Vou viver do meu melhor, do jeito que me viu passar Cada sonho, cada som, sei que igual sempre está Então vivo o seu melhor, mas vou fazer você lembrar O que foi bom não se esquece jamais 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 Pisei onde ninguém pisou Chorei as lágrimas que ninguém chorou Sanguei a esperança que ninguém sangrou Não vou mais caminhar onde você andou Então vivo o seu melhor, que eu vivo o meu melhor Fazer da vida um brinde, que hoje fuma só Pra esquecer o passado, uma noite de amor Enquanto o sol beijar a lua, eu vou e vou na cama Beijando a vida de novo Todo o sal que eu te dei Me trouxe hoje o chão E pelos passos que errei Então deixe que eu vou viver o meu melhor Vou catar uma lombra na esquina do rabo Realizar dessas meninas um sonho de consumo Fazer de sobra a mãe de cada uma delas O que foi bom não se esquece jamais 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 As melhores músicas você só encontra aqui no palco mp3.com.br Arrancha aí o som mixer